Já se perguntou se seu amigo peludo realmente te adora? Hoje vou mergulhar nos sinais secretos que mostram o amor do seu cachorro, alguns que você talvez nem conheça. Vamos nessa! Você já chegou em casa e encontrou seu cachorro abanando o rabo como se não houvesse amanhã, ou te trazendo o brinquedo favorito. Esses não são apenas comportamentos fofos, é a forma do seu cão dizer Eu te amo! Hoje vou compartilhar sete sinais secretos que provam o carinho do seu companheiro, pronto para ver quantas caixinhas o seu amigo peludo marca. Primeiro, brincar com você. Quando seu cachorro te traz um brinquedo não é apenas sobre diversão, ele está escolhendo compartilhar a alegria e fortalecer o vínculo com você. É a maneira dele te incluir no mundo dele. Em seguida, o abanar de rabo. Não é apenas uma dança alegre, é uma linguagem complexa. Um abanar lento pode significar que ele está relaxado, perto de você, enquanto um abanar rápido pode mostrar empolgação e afeto profundo. Ele está literalmente se mexendo de alegria por sua causa. Agora vamos falar sobre contato visual. Quando seu cachorro te encara, não é apenas olhar, é conectar. Esse contato visual libera oxitocina, o mesmo hormônio que une mães a seus bebês. Sim, é profundo assim. Você já recebeu um beijo babado do seu cachorro? Embora possa parecer nojento, lamber é um comportamento enraizado nos instintos de matilha. É um sinal de respeito e uma forma de fortalecer laços sociais. Ele está te tratando como parte da matilha dele. Trazer presentes. Se o seu cachorro te traz coisas, seja um graveto ou o brinquedo favorito, ele não está apenas compartilhando seus tesouros. Ele está expressando amor e confiança em você. Agora, os carinhos. Se seu cachorro se aconchega em você ou descansa a cabeça no seu colo, ele não está apenas buscando calor. Ele se sente seguro com você, mostrando o máximo de afeto e confiança. Por último, seguir você por toda parte. Se seu cachorro te segue de cômodo em cômodo, não é apenas curiosidade, ele é apegado a você. Literalmente. Ele ama sua companhia e se sente confortado pela sua presença. E aí, algum desses sinais te soou familiar? Como o seu cachorro demonstra amor? Deixe um comentário abaixo e vamos conversar sobre isso. Não esqueça de se inscrever para mais dicas de animais de estimação. Até o próximo vídeo!